Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a essa semana de estudo. Eu sou a Silvana Lima, estou como formadora aqui na Escola de Formação, na equipe dos anos iniciais. Sou uma mulher negra, de cabelo curto, castanho, olhos castanhos, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma blusa rosa e uma calça cinza. E estou aqui muito bem acompanhada para essa manhã de discussão que vamos começar aqui a semana. Então vou deixar aqui para dar bom dia a vocês, minhas parceiras desse momento de estudo. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento formativo. Eu sou Débora Jacones, estou formadora EFAP, sou uma mulher de pele parda, olhos castanhos, cabelos castanhos encaracolados até mais ou menos a altura do ombro. Estou vestindo hoje uma blusinha verde de alcinha. Estou aqui nessa mesa redonda, em um formato podcast entre a Silvana e a minha amiga e parceira hoje de formação também, Ângela, que eu gostaria que pudesse dar o oi para todos vocês também. Olá, eu sou Ângela, sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos louros, cacheados, um pouquinho passando do ombro. Hoje estou vestida com uma blusa preta que tem algum brilhinho e uma calça pink. E estou aqui nesse bate-papo com as nossas amigas, parceiras de longa data nessa rede maravilhosa. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer, Ângela. E a gente tem muito o que agradecer para que a Ângela esteja aqui conosco também. A gente agradece à diretoria de Ensino Norte 2, que fez essa gentileza de permitir a presença da Ângela conosco. E, além disso, eu quero agradecer a nossa produção maravilhosa. A gente tem hoje, na direção do nosso ATPC, Fernando, nas mídias, o Miguel, no TI, Tainá, na câmera, o Dino, no áudio, o Marcos. A nossa produtora é a Poli e, nas Libras, a gente tem o Marco e a Natália. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês, por nos ajudar a fazer tudo isso ser possível. E sobre a Ângela, eu não poderia deixar de dizer também que a Ângela, a nossa companheira de hoje aqui na transmissão, ela é formadora da Secretaria da Educação desde os tempos do programa Letra e Vida, né, Ângela? Já vem aí com bastante experiência para colaborar conosco. Tem formação em Pedagogia e Matemática, é doutoranda na área de Educação Matemática, nesse momento também. E acho que a gente pode seguir, então, para falar dos nossos objetivos hoje, Silvana? Vamos, vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos. Nós estamos propondo aí sempre, nas últimas semanas, para vocês algumas pautas bem reflexivas, convidando vocês à reflexão, fazendo algumas provocações. Antes, a gente tem aqui na tela de apresentação dos formadores, né, também a participação do Rafa, que contribuiu com a gente nessa discussão. Sim, que já já estará conosco de volta. Isso, então pode passar aí para eles matarem a saudade do Rafa. Temos dois objetivos para o dia de hoje. O primeiro, que a gente vai colocar para vocês na tela, é refletir a respeito do modelo escolar de alfabetização e do direito de aprendizagem dos estudantes. Então, sim, hoje vamos falar a respeito da alfabetização e do letramento, que são duas propostas, dois conceitos, dois movimentos muito importantes para nós, educadores, aqui dos anos iniciais. Um momento delicioso, né? Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Estamos em festa, né? Todas as pautas são extremamente convidativas, a gente fica muito feliz de fazer, mas a de hoje tem um toque especial aí na discussão, principalmente com a participação da Ângela na nossa conversa. Nosso segundo objetivo é dialogar a respeito da importância da alfabetização e do letramento e as implicações desse trabalho, né? Com ambos os conceitos para o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vem aí com toda essa felicidade para falar desses dois temas. Como a gente já vem listando para vocês, nós temos as competências gerais, que vem aí dizer das competências profissionais do docente. Estamos aí acompanhados da competência A1, que é compreender e utilizar os conceitos historicamente construídos. Então, vamos pensar aí como historicamente discutimos e vem se constituído o conceito de alfabetização e letramento. E a A6, que já é a nossa parceira, toda a TPC, falando da formação e da busca pela atualização. Temos também as competências específicas docentes, né? Aí na dimensão do conhecimento profissional, A1.1. Na dimensão do conhecimento da prática profissional pedagógica, A2.1.5. E na dimensão do engajamento profissional, A3.1.1. A gente não vai ler tudo aqui, ficar listando cada uma, mas como a gente já conversou sobre a resolução que traz as competências profissionais, a gente espera que as unidades escolares tenham se aproximado do documento e familiaridade com essa discussão, com essa importância de nos desenvolvermos profissionalmente. Para iniciar, o que temos para iniciar, né? Temos a nossa boa e velha companheira de trabalho aqui na prática pedagógica, que é a leitura. Mas eu não sou eu, não sou eu nem Débora que faremos essa abertura, essa acolhida hoje. Hoje a gente passa a palavra para a Ângela e deixa ela à vontade para nos acolher com a leitura. Muito obrigada, meninas. E assim, não dá para falar em alfabetização e letramento sem a gente pensar numa boa leitura, sem a gente trazer alguém especial para falar conosco, né? Em relação a uma temática, a uma... e trazer um texto, um texto maravilhoso. E de antemão já agradeço a vocês o convite por estar aqui, a toda a rede que vai ouvir com a gente. E assim, a oportunidade de trazer uma autora que eu amo muito, né? E que vai falar de uma coisa que eu gosto bastante. Se a gente está falando em alfabetização e letramento, né? E como a gente pode desenvolver a leitura nos nossos estudantes, o primeiro passo é aquilo que a gente gosta bastante. E eu queria compartilhar com vocês Medo da Eternidade, de Clarice Lispector, que é uma autora que gosto muito. E na diretoria de ensino a gente tem tentado entender um pouquinho desse estilo de escrita. Então, com a gente aqui, Medo da Eternidade. E do que será que ela fala, né? Nesse texto Medo da Eternidade. E ela começa o texto dizendo assim, Jamais esquecerei meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Do que será que ela fala, né? O que ela conta para a gente? Será que é o medo da morte? Porque quando fala em eternidade, a primeira coisa é o medo da morte. Mas ela tem um texto brilhante e eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclé. E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo dinheiro que eu tinha, não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola, me explicou. Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha, cor de rosa, que representava o elixir de longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor de rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo chiclé na boca. E agora? O que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora, chupe o chiclé para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí, mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca! O adocicado do chiclé era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora, mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, 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 mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna que enchia de uma espécie de medo como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. E eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava a era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclé mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca, mas a gente às vezes perde. Até de noite, a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclé na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chiclé cairá na boca por acaso. Mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. E assim, amo essa leitura. E tem uma outra questão, adoro mascar chiclete. Então, o que era esse medo da eternidade? E lembrando Clarice, que tem textos maravilhosos do cotidiano e quando ela escreve para crianças, então, questões extremamente importantes. Um texto lindo, muito bem escrito e que faz a gente pensar muito em relação a tudo isso. Bom, para a gente dar início à nossa discussão sobre alfabetização e letramento, eu trouxe uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. E essa experiência é a seguinte. Aprendi a ler, que maravilhoso, que descoberta de mundo. Hoje, sei de tudo isso. O que a dona Thelma fez, não sei. Mas acho que não foi uma boa experiência. Não há registro dessa experiência em minha memória. Não gostava de ler. Essa é a minha experiência. Eu não gostava de ler. A minha professora, era a dona Thelma, o que ela fez? Que registro? E vocês? Qual a experiência de vocês? Então, a gente convida vocês a colocarem essa experiência de vocês no chat. Como foi essa experiência de alfabetização? Não dá para a gente pensar em experiência de alfabetização sem a gente lembrar da nossa própria. E não dá para a gente falar de experiência de alfabetização hoje sem olharmos para aquilo que fomos enquanto estudantes. E ao estudarmos e ao olharmos para aquilo que nós fomos como estudantes, podemos, a partir dessas experiências, olhar para a ressignificação de alguns saberes e constituição de outros saberes. Então, aí eu passo a bola para as meninas, para ver no chat o que vocês, na verdade, têm de lembrança sobre essa experiência de alfabetização. Então, olha só, a gente abriu o chat agora para que vocês possam colaborar conosco, contribuir, contando a sua experiência de aprendizado com a leitura. Que memórias você tem? E olha só, já começou a aparecer aqui, hein? Posso falar da Regiane? Por favor. Ela coloca aqui que foi mágica, que ela adorava tudo que aprendia na escola. Olha que bacana. Aqui a gente tem também um outro comentário, que é da professora Roseli, falando sobre o tema de hoje, que é maravilhoso. Muito obrigada, professora. E a professora Maria Cristina, os meus pais não me deixavam pegar nos livros, eram bem precioso. Hoje eu amo ler. Olha só, quanta memória aí junto, hein? A professora Natácia, ela conta para a gente aqui que quem a alfabetizou foi a irmã mais velha dela, que entrou no primeiro ano, que ela já entrou no primeiro ano sabendo ler e escrever. Que bacana. Ela teve essa experiência com a irmã em casa. Olha só, e a mesma, uma experiência bem parecida com a da professora Débora, que diz que ela foi alfabetizada pela mãe e entrou no primeiro ano com seis anos já alfabetizada. E olha o amor pela eterna professora do primeiro ano, né? A professora Maria coloca, eu amava a minha professora. São sempre... São marcas, né? São marcas que a gente carrega na memória e essas marcas são fundamentais para o exercício do nosso trabalho hoje, da nossa profissão, em relação a como ensinar, como alfabetizar os nossos estudantes num contexto do qual a gente pertence hoje. num contexto de letramento que é a temática do nosso movimento, dessa nossa reflexão, desse período que estaremos juntinhos aqui. Mas aí, só para destacar também, tem experiências diversas aqui, né? A professora Cláudia, por exemplo, disse que a dela foi ruim, que ela se sentia excluída. Então, olha como é importante, né, nós professores pensarmos sobre como conduzir essas... As marcas que trazemos. Isso, essas experiências na sala de aula. E em relação à leitura, tem várias lembranças aqui sendo resgatadas, né? Tem algumas professoras colocando aqui, amava ler romances, né? Então, o período da leitura que mais marcou essa professora vai um pouquinho aí depois do período de alfabetização. E eu confesso que eu compartilho com ela esse sentimento. Eu tive uma boa relação no meu período de alfabetização. Amo a minha professora, Maria do Socorro. Minha primeira professora. Mas a professora que mais me marcou em leitura já foi lá para o sexto, sétimo ano, que trazia os romances para a leitura. Verdade. E isso fala da importância do professor, né? Da presença desse professor e do trabalho que ele realiza. E a gente, para pensar em tudo que a gente tem vivenciado hoje, nesse período pós-pandemia, é importante a gente traçar essa reflexão. Quem são os nossos estudantes hoje e qual é o trabalho do qual o nosso currículo está alicerçado, né? O nosso olhar dentro da alfabetização. Esse olhar dentro da alfabetização que a gente exerce hoje está muito conectado com essas experiências que a gente está discutindo aqui. E isso é muito valoroso. Para a gente pensar, para início de conversa, né? O que que entendemos por alfabetização? O que pensar sobre alfabetização? Então, alguns conceitos são extremamente importantes a gente determinar aqui, para a gente poder pensar o que buscamos. E, para a gente pensar no que buscamos nesse momento, a gente precisa entender um pouquinho do que, da organização do nosso currículo, olhar para a organização dele, pressupõe a gente entender e olhar um pouquinho para dentro da nossa história, para a história da nossa educação, que tem alguns marcos importantes. E esses marcos que a gente está socializando com vocês aqui, por intermédio do PPT, a gente destaca três marcos fundamentais que são pontos da nossa história em termos de educação e sustentam a nossa prática, sustentam a organização do nosso currículo, sustentam a organização dos materiais que estão disponíveis na rede. E esses materiais disponíveis na rede, eles alicerçam o nosso trabalho. Mas esse alicerce requer posturas diferenciadas de nós, enquanto professores dentro de sala de aula. E posturas diferenciadas, por quê? Ali, se a gente olhar, meados do século XX, a gente tinha métodos que não alfabetizavam as crianças. Toda a busca que a gente sempre teve, e algumas mudanças em termos de educação, foi a busca por explicar por que as crianças fracassavam. Meados do século XX, o que a gente tinha? A guerra dos métodos. Então, existia o método global, o método analítico, e por conta desses, as crianças. No final desse período, o que se acordou? O que se viu na rede? As crianças não se alfabetizavam. Nós continuamos com a pirâmide, no formato tradicional. Hoje, de acordo com o nosso secretário, nós temos uma pirâmide invertida, e essa pirâmide invertida coloca o aluno como protagonista. E nessa época, a gente tinha a pirâmide ao contrário. A pirâmide ao contrário dizia que a escola era para todos. E nós fracassávamos. Década de 60, aconteceu a mesma coisa. Porém, o foco voltou para as crianças. Se a gente buscar na nossa memória, nessa época, o que a gente tinha? Período de prontidão. O que ficou desse período todo? As crianças precisavam ter condições mínimas, e essas condições mínimas eram quais? Tinha que subir, tinha que fazer tracinho. Então, o que ficou no final desse período? O que as crianças, de fato, não conseguiam aprender, porque não tinham essas condições? E era o que a gente dizia, condições mecânicas. Em torno da década de 70, a ciência começou a tomar muita forma dentro da sociedade como um todo. E aí desloca-se, a gente tem uma pergunta diferente. Como os alunos aprendem? E nessa época é que começa a busca por entender que caminhos cognitivos as crianças traçavam para poder aprender a ler e a escrever. E a gente chega no tempo presente. Estamos em 2023, geração alfa, conectividade, educação 5.0, associada ao fazer prático, cultura maker. Então, eu tenho uma criança, centro do processo, dentro de uma rede, que hoje, tomo direcionamento de inverter essa pirâmide, coloca o aluno como protagonista. E isso já está preconizado dentro dos nossos documentos, quando a gente fala sobre alfabetização. O que dizem os documentos? Aí a gente trouxe algumas... Pode falar, pode ir. Antes de você contar para a gente o que os documentos dizem, eu vou contribuir aqui com a fala da professora Cláudia, que vai totalmente ao encontro do que você está trazendo, resgatando conosco, que alfabetizar é dar à criança autonomia. Autonomia. Exatamente. E se a gente faz esse paralelo com os documentos, o que a gente tem? A gente precisa ter ciência dele, a gente precisa conhecer o que alicerça o nosso trabalho. E esse alicerce é muito importante no nosso planejamento do dia a dia, porque eu sei as minhas escolhas, quando eu olho dentro do nosso material de apoio, quando eu seleciono uma cantiga para trabalhar com os estudantes, essa seleção, ela traz para a gente posturas, intervenções necessárias para que as crianças possam avançar. Então, se a gente olhar para a alfabetização, é uma habilidade, como a gente colocou aqui, que já vem de documentos que regem a educação no mundo todo. Alfabetização é uma habilidade. O papel de promover participação em atividades. Eu tenho esse indivíduo autônomo, competente, para interagir com a língua e se comunicar por intermédio dela. Então, é isso que eu preciso ter como a minha frente para que o trabalho seja desenvolvido e desenvolvido no sentido de fomentar esse estudante atuante, protagonista dentro da sua própria aprendizagem, sujeito da sua própria aprendizagem. Já de acordo com o currículo paulista, a alfabetização é entendida como aprendizagem da leitura, que passa a ideia de compreender, analisar criticamente os diferentes gêneros que circulam em diferentes esferas da atividade humana. Se a gente olhar todas as habilidades que a gente encontra ali dentro da alfabetização, a criança, a gente começa a alfabetizar levando em consideração diferentes gêneros. Ou seja, eu escolho uma lista porque, socialmente falando, é algo que circula no nosso meio, tem uma função social e essa função social me ajuda a aquisição da escrita alfabética, que é o que o documento preconiza para a gente nos orientar. Isso, e a lista é um gênero muito fácil da criança ter contato ainda dentro de casa, ao lado dos pais, porque normalmente tem a lista do mercado, tem a lista de afazeres, tem a lista do Natal, então é um gênero muito próximo da convivência familiar, por isso que também é tão importante trazer. E trazendo uma das participações no chat, a professora colocou que foi alfabetizada com a mãe, que práticas sociais já circulavam ali, que davam condições para as crianças pensarem como é que se escreve e como ela registrava isso. Então, a alfabetização não é natural, existe um processo, uma motivação e uma intencionalidade dentro dele, e que passa pela aquisição da escrita alfabética. Ele passou, nem sempre ela percebeu, nem sempre os nossos estudantes se percebem disso. Nós, como profissionais da educação, temos, não é a missão de, mas assim, o orientador de. Então, nós somos orientados a tudo isso estar preconizado dentro desses instrumentos que a gente tem para orientar a nossa prática. Acho importante a gente destacar que, entendendo a educação como ciência, a gente ampliou essa discussão, né? Então, você trouxe o histórico, o caminho que foi feito, não descartando aí o processo, porque todos os processos, tudo aquilo que acontece durante o processo é importante, mas é importante a gente pensar que a gente caminha, que a gente vai além, né? Então, a gente deixa aí práticas que desconsideram a ação primeira do estudante e também desconsideram o seu cotidiano e traz para as discussões escolares essa importância de te dar autonomia e de que ele faça relação com vivências, né? É, não se joga nada fora. Nós não estamos jogando metodologias, nós não estávamos jogando fora instrumentos que se tinha na época e que pertenciam a um determinado tempo histórico. Estamos ampliando, né? O olhar para a ciência dentro da educação traz o quê? Traz o quê? Traz a formação, traz o conhecimento. E um conhecimento de um processo, porque até então a gente não dava conta de fazer com que os nossos estudantes aprendiam. A gente evoluiu bastante. Tivemos algumas perdas agora e essas perdas estão muito focadas nesse período pandêmico, né? Que a gente não tinha. Se eu tenho um aluno protagonista e eu tenho um professor que interage com esse protagonismo e ao interagir com esse protagonismo que coloca intervenções que potencializam o aprendizado, então a gente perdeu bastante, né? Mas isso não tira do holofote do professor aquilo que ele de fato necessita fazer e olhando para esse indivíduo que é sujeito da própria aprendizagem. Perfeito. E ali, continuando, a alfabetização, a apropriação da palavra, quantas e quais letras se escreve, né? É importante que a gente discuta, que a gente tenha dimensão do trabalho que a gente precisa realizar. Como é que a criança aprende? E isso está discutido ali, está nos orientadores do nosso currículo e a gente precisa estar conectado com essas informações, né? O que a gente tem acerca da alfabetização e do letramento? Vocês querem comentar alguma coisa? Não, pode caminhar. Estamos junto com você. Então, o que a gente tem? Experiências, né? Experiências dos estudantes e essas experiências respondem aos interesses das nossas crianças. Então, quando a gente está olhando para o trabalho com cantiga, a gente está respondendo ao interesse dos nossos estudantes, que está dentro da perspectiva de ludicidade, mas do ponto de vista pedagógico, está na intencionalidade do professor a alfabetização, né? Com quantas e quais letras se escreve. A gente olha, o nosso currículo coloca a alfabetização como meio de expressão de ideias, sentimentos e imaginação dos nossos estudantes. Então, a gente olhar para as práticas que a gente exerce dentro da sala de aula, que a gente disponibiliza aos estudantes, está na perspectiva de fazer com que as crianças se expressem, né? Que elas coloquem em jogo o seu sentimento, sua imaginação. E essas vivências inseridas, né? Relacionadas com contextos sociais, culturais, fazem da ação de alfabetização conectada com práticas sociais, que é o que a gente direciona em relação à alfabetização e ao letramento. São dois processos, né? Mas são dois processos que são indissociáveis e, sendo eles indissociáveis, a perspectiva do trabalho dentro de sala de aula precisa responder essa demanda para que a gente tenha esse sujeito, esse estudante ativo dentro desse processo. Que fica bem claro para a gente aqui no ciclo exposto no slide, né? Então, volta para a gente, por favor, o ciclo, né? Essa articulação fica bem clara aqui para a gente fazer essa discussão. Com certeza. E assim, sintetizando as duas questões, né? Alfabetização e letramento, alfabetização entendida dentro do currículo como um processo de aprendizado da leitura e da escrita. E o letramento, uso competente da leitura e da escrita dentro das práticas sociais. Então, se a gente olhar para esse quadro, né? A gente tiver à frente do nosso trabalho esse quadro, é o que nós dissemos anteriormente. São dois processos, porém, indissociáveis. E quando a gente olha para o aprendizado da leitura e da escrita no contexto das práticas sociais, práticas sociais focadas em quem? Focadas no estudante que a gente tem, nesse pequeno, nesse mundo que a gente tem do primeiro, do segundo ano, para a alfabetização dos nossos estudantes. No sentido de que, ao aprenderem o sistema de escrita, eles possam participar dessas práticas sociais e participando dessas práticas, serem sujeitos atuantes político, social e cultural. Lembrando para vocês, professores, que assim que a nossa TPC estiver disponível lá no repositório, junto com ela, o material que foi utilizado e apresentado aqui para vocês estará disponível também. Então, acalmem seus corações, eles ficam ansiosos. Vocês terão esse material para poder reler, olhar para ele todas as vezes que forem necessárias, tá bom? Estará lá no repositório para vocês. Com certeza. Vamos lá. Então, na concepção do nosso currículo, dentro do nosso currículo, quem é o nosso público-alvo na concepção? Criança, ser pensante, não pode ser limitada a decorar palavras. A alfabetização, do ponto de vista que a gente está falando hoje, não implica na ideia de decorar palavras. A aprendizagem é significativa. A forma de se alfabetizar precisa garantir que não somente as crianças decodifiquem palavras, mas elas possam compreender o que essas palavras representam. Então, quando a gente oferece uma lista, como a Débora colocou anteriormente, quando a gente trabalha com uma cantiga, a ludicidade ali presente, pensar depois sobre quantas e quais letras se escreve é um desafio que está sustentado por uma prática que está junto com os nossos estudantes. A prática do dia a dia deles. E, na perspectiva desse quadro, dessa alfabetização que permite com que as crianças possam participar ativamente desse processo, quem buscou responder a questão de quantas e quais letras se escreve, como é que as crianças aprendem? Então, aí a gente traz como referencial para o nosso trabalho, Ferreiro, Teberowski, que buscaram, através da psicogênese da língua escrita, explicar essa estruturação de pensamento. E essa estruturação de pensamento prevê que a gente entenda por quais hipóteses as crianças passam para... Passam, não necessariamente passam, né? Elas elaboram para que possam construir o aprendizado da leitura e da escrita de acordo com o nível que a gente está falando aí da sondagem, da importância de a gente entender o porquê que se executa a sondagem no formato que a gente sempre colocou, é por intermédio da sondagem que a gente entende as hipóteses, identifica a aquisição desse conhecimento. E a partir desse conhecimento é que a gente olha para a questão do currículo, como é que ele está elaborado e que tipo de intervenção, que tipo de olhar a gente trabalha com os nossos estudantes. Que é a questão mais importante na realização da sondagem, né, Ângela? Então, durante muito tempo a gente ficou patinando um pouco sobre isso, questionando o porquê de fazer uma avaliação de forma repetida, periódica, mas na verdade ela não serve só para avaliar e classificar, ela serve para orientar a prática do professor nas intervenções que ele vai fazer, conforme aquilo que a criança já demonstra saber, né? Pensando nessa estruturação do pensamento, que é isso que você está colocando, a sondagem, ela tem um papel primordial. Ela não é burocrática, ela é norteadora. Sim. Norteadora do quê? Norteadora da busca do professor por encontrar os caminhos pelos quais as crianças as crianças vão entender com quantas e quais letras se escrevem. Então, essa estruturação do pensamento é a grande contribuição que a gente tem dentro da ciência, dentro da educação e que é um conhecimento construído e que a gente não vai deixar de lado. Não tem como a gente deixar esse conhecimento construído, constituído de lado, porque é ele que vai orientar a partir da organização, a partir do que o currículo traz como necessidades de aprendizagem, traduzidas ali pelas habilidades que a gente precisa trabalhar durante o ano, durante o segmento de anos iniciais, o foco central, como a gente olhar, está descrito ali. E a gente não pode deixar de levar em consideração aquilo que a criança é, o que ela pensa, que é essa grande contribuição. Perfeito. E ela se caracteriza dentro de uma discussão que a gente vem fazendo aqui com a rede, desde quando a gente trouxe a proposta de discutir a TPC, de avaliação, que é um instrumento de gestão, um instrumento de acompanhamento de um processo. Então, ela não é pontual, ela traz o processo. Eu lanço mão dela sempre que necessário para acompanhar e trazer o planejamento e as intervenções necessárias. Exato. Por quê? Porque a sondagem, esse jeito de olhar para aquilo, para a produção da criança, tem uma explicação, né? Porque a gente quer buscar algo. O que a gente busca? A gente busca explicações. E Ferreiro e Teberosky são as nossas grandes mestras que olham para essa explicação, nos ajudam a entender o pensamento que as crianças têm e de quais pensamentos a gente está falando. Elas buscaram entender o que a criança registra e como registra, que é o que está no PPT, que eu gostaria que socializassem para a gente poder pensar um pouquinho a respeito. De quais explicações ficamos em busca? Quando a gente fala de sondagem, o que a gente está buscando? Buscando entender quem? Buscando entender a criança e como ela vê o mundo e como ela registra esse mundo, que é esse mundo que está permeado por práticas sociais de leitura e de escrita. Então, quando a gente tem ali, lá do Letra e Vida, no arquivo da Thelma Vaz, que é um texto maravilhoso, que ela diz assim, na escrita de Caroline, o que ela fez? Qual a idade que ela tinha? O que ela registrou? Ali, existe Vida Inteligente no período pré-silábico? É um texto que a gente convida vocês a revisitarem. Ele está disponível na internet. Quem é? Quem é essa criança que chega hoje, dentro de um período pré-silábico, dentro das nossas escolas, falando da nossa rede, não do passado. A gente está cheio de crianças aqui que chegaram em 2023, nessa escrita do lado onde está escrito o acervo pessoal, crianças que trouxeram uma escrita unigráfica. Ou seja, elas estão usando uma letra para cada emissão sonora, a gente tem uma lista e a criança tenta representar esse mundo utilizando uma letra para cada palavra da lista que a gente está discutindo, que era uma lista de animais. Então, a criança, para utilizar letras ou não, para grafar o que foi pedido, ela tem uma demanda interior. Então, todo esse movimento histórico que a gente trouxe é para tentar entender o que a criança, o que a nossa criança quer mostrar para nós. Então, quando a gente olha para a sondagem, para esse elemento, ferramenta de gestão como a Silvana trouxe, a gente está olhando para os nossos estudantes, para aquilo que eles registram, como registram, o que demanda a nossa intervenção, o nosso posicionamento didático frente a esse saber. Esse é um saber nosso. E a gente não pode perder de forma alguma. Então, existe vida inteligente no período pré-silábico? Existe. Thelma Weiss, ela responde isso para a gente. Ela diz para a gente que existe. Porque a criança, quando ela escreve, ela procura representar o que ela ouve. E é um desafio imenso para os nossos estudantes. Quando ela escreve, ela quer representar o jeito, o como ela ouviu. Então, ela busca quem? Busca como. Ela busca como representar. E ela ouve, se a gente puder traçar uma analogia, e essa analogia está num texto da Emília Ferreiro, de 2013, onde ela fala sobre as escritas silábico-alfabéticas. E ela diz assim, que nós ouvimos tudo aquilo que está sendo dito para nós como uma orquestra. A gente não pensa isoladamente. Por isso, o nosso currículo traz a busca de sentido. Por isso, o nosso currículo traz, ele fundamenta a ação do professor por intermédio de práticas sociais. Práticas sociais focada em quem? Focada em gêneros textuais. Porque a gente se comunica por intermédio de quem? A gente se comunica por intermédio de gêneros textuais. E para registrar isso, a criança, aquilo que o professor diz, quando ele dita caranguejo, a criança ouve caranguejo como se ela ouvisse uma orquestra musical. Ela não está pensando especificamente no violão ou no piano separadamente. Ela não está pensando nesses instrumentos ou em outros instrumentos, no violino, por exemplo. Ela não está pensando. Ela está pensando formando a imagem mental do caranguejo. Então, a gente olha a beleza da orquestra. A gente não olha separadamente. Depois, só que o texto diz ali no PowerPoint, depois ela vai se focar e entender partezinha, parte por parte. Então, separar o que é corda, ou pensar o que é letra, o que é sílaba. Mas, primeiro, ela olha a beleza como um todo. Porque é o que atrai a gente para a orquestra. O som, aquela coisa situosa. Aquela harmonia toda. E é isso que a criança faz. Então, nessa analogia, a criança ouve o conjunto dos instrumentos. Vamos dizer assim, se for a orquestra. Ela entende o conjunto do texto lido. Ela entende o conjunto da palavra. Quando a professora ditou caranguejo, ela formou a ideia, a imagem mental do que é o caranguejo. E, às vezes, ela não sabe por quê. Ela pode não ter contato com o caranguejo. Mas, e aí? Quem é esse caranguejo? Que animal é esse? E a foto de um caranguejo, para ela entender, ela sabe que é um animal. A mediação. A mediação. A intervenção do professor. E essa mediação coloca a gente. Nos ajuda a colocar. Pode, se quiser, colocar o PPT. O aluno no centro do processo, sujeito ativo. A nossa ideia é a gente entender quem é esse estudante dentro desse processo. Ele é centro. Ele é um sujeito que pensa. Ele elabora hipóteses. Isso a gente já discutiu. Eu tenho um professor, que é o que a Silvana acabou de colocar. Eu tenho um professor que ele é mediador. Que problematiza a realidade ao redor dos estudantes. é que o estudante, nossa criança, ela é um sujeito que pensa, representa e comunica o seu modo de pensar. Como ela enxerga aquilo que a gente está propondo a ela. Torna-se mais eficiente ao comunicar, quanto mais domínio tem desse sistema. Então, o nosso trabalho, no primeiro, no segundo ano, é fazer com que as crianças tenham domínio desse sistema dentro de práticas e que essas práticas são oriundas das demandas das quais as crianças estão inseridas dentro da sociedade. Domínio gradativo do sistema vai permitir que as crianças escrevam, leiam, compreendam as informações. E essa é a nossa discussão. Se a gente olhar para todas as nossas avaliações externas, tudo que a gente tem, essa nossa busca é uma busca incessante. Sim, sim. Pensando na perspectiva aí de letramento, de alfabetização, o que que se preconiza? Que os estudantes possam usar eficientemente essa língua maravilhosa que a gente tem, que a gente ouve e tem feito uma orquestra. Se a gente se delicia com aquilo que a gente ouve da orquestra, é esse o movimento que a gente quer em relação à alfabetização. Permite a gente o quê? Estabelecer ali, fazendo uma analogia com a leitura em voz alta que a gente trouxe, que a gente trouxe, medo da eternidade. Nos permite estabelecer uma relação entre conceito de eternidade e intenção comunicativa da autora. Quando a gente começou, medo da eternidade, será que era o medo da morte? Não, era só o medo de perder o chiclete. Mas aí me decepcionou um pouco, né? Qual era a intenção comunicativa da autora e com qual brilhantismo ela comunicou essa temática, né? Um chiclete que dura a vida toda. E, diga-se de passagem, eu amo chiclete, né? Mas tudo bem. Por isso da escolha também. Se a gente começasse só pelo chiclete, fragmentando o chiclete, o convite não seria assim, a aproximação não seria a mesma, nem a construção, né? Então, a nossa perspectiva de alfabetização e letramento pressupõe a gente sentir toda essa emoção. Isso. E aí ficar, né, com medo, ela ficou contrafeita, porque não era o que ela, de fato, imaginava. Então, dentro do conceito de eternidade, elaboração de um clima, conceito entre o abestato, a eternidade, mascar chiclete para sempre e dentro da perspectiva de intenção comunicativa, compreender o estilo da autora. E o estilo da autora, retratar assuntos da vida cotidiana com brilhantismo de escolhas, né? As escolhas de palavras que ela colocou, todo o conjunto, eis-me à frente, né? Eis-me à frente daquele instrumento que eu tinha. E quais as sensações que aquele texto, que aquele chiclete, no caso, fazendo analogia com o texto O Medo da Eternidade, que está no slide, né? Quais as sensações foram vivenciadas? Então, alfabetizar, né, em contexto de letramento, pressupõe a gente olhar para todo, para todas essas, esses movimentos, né? E a gente cumprir a nossa função enquanto escola, né? Colocando holofote nos estudantes. muito bem, pronto, a gente está aqui num misto de ansiedade, de encantamento, de vontade de querer ficar. A gente não quer acabar, mas o tempo já gritou com a gente, e eu queria agradecer muito a participação de todos no chat. Olha, Angela, um monte de parabéns, um monte de... Que delícia ouvir você, Angela! Quer mais? Continua, volta! E o pessoal também já com saudade do Letra e Vida, e volta Letra e Vida, e volta mais Angela, e vamos nessa. E a gente agradece muito a participação de todos vocês, lembrando que vocês precisam fazer o registro de presença lá na sede. Vamos colocar a produção, por favor, na tela para ajudar o pessoal, aí os nossos QR Codes, para facilitar o caminho. Eu queria... Muito contrafeita. Agradecer. Agradecer a sua presença, me despedir do pessoal, mas agradecer e te convidar para outras oportunidades que você esteja aqui com a gente, né, Silvana? A gente começa sempre a discussão aqui, espero que vocês ampliem essas discussões nas unidades escolares, então fica aqui um gostinho de queremos mais. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estava um pouco nervosa, mas tudo bem. e agradeço vocês terem me recebido com tanto carinho aqui no estúdio do Centro de Mídias. A gente se despede com dor no coração, mas desejando uma excelente semana a todos vocês. Até a próxima. Até.